Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e galera hoje estamos aqui no InfraSpeed Hit, tá? Estou aqui com o Buick e vou montar ele aqui no estilo LowRide, tá? Nunca montei um carro desse jeito, galera, então se sair já mais ou menos, vocês me perdoem, tá? Porque eu nunca montei um carro LowRide. A não ser no GTA V, porque já tinha toda a customização ali que a gente fazia e tal, mas enfim, nunca montei assim no InfraSpeed ou outros jogos, enfim, nunca montei. E galera, por que que eu estou trazendo de novo aqui o InfraSpeed Hit, né? Alguns creio que vai comentar aí. Ah Luiz, mas você falou que não ia mais trazer o InfraSpeed Hit. Galera, eu falei isso, porém eu falei que tudo dependeria de vocês, né? Se caso vocês queriam, né, que eu continuasse montando aqui os carros do InfraSpeed Hit, continuasse trazendo conteúdo de InfraSpeed Hit aqui no canal, que vocês deixariam o like, né, deixassem o like no vídeo, nos vídeos, né, de InfraSpeed Hit, pra mim continuar trazendo cada vez mais aqui no canal. Lógico que eu vou dar uma diminuída na frequência de vídeos. E nesse vídeo que eu falei isso, que eu dei esse recado, que foi o vídeo da Ferrari, que eu postei ontem, no caso, anti-ontem, né? Porque eu estou gravando esse vídeo aqui ontem, mas vocês estão assistindo hoje. No caso, pra vocês entenderem, estou gravando o vídeo no dia 2 e vocês vão ver o vídeo no dia 3. Então eu gravei o vídeo da Ferrari no dia 1, que eu falei pra vocês que eu ia parar. E, galera, naquele vídeo vocês deixaram mil likes, ou foi quase mil likes. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está quase batendo mil likes, tá? Tipo 998, algo do tipo assim. Creio que já até passou dos mil likes. Então, mil likes aí em 24 horas é muito bom. É isso que eu quero aqui, né, que vocês façam nos vídeos do InfraSpeed Hit, pra mim continuar trazendo. Então, deixa bastante gostei aqui pra ajudar meu trabalho no YouTube. Galera, o like ajuda demais o canal. Eu tive um pico aí muito alto, né? Muitas pessoas chegaram ao canal aí. Então, gostaria de agradecer demais aí a presença de cada um. E a cada novo inscrito, seja muito bem-vindo. Galera, estamos rumo ao 40 mil inscritos. Falta bem pouquinho, então já se inscreve aí. Demorou e bora lá, galera. Já enrolei demais aqui no início desse vídeo. Vamos lá. Vou começar pela parte de performance, porque sim, eu quero fazer um top speed com esse carro, né? Não quero só deixar ele aí low. Eu quero fazer um top speed. Vou colocar um V10zão nele. Vou aplicar aqui as peças Supremo e Supremo Plus, tá? E é nóis. Certo, galera. Equipei aqui o carro. Ficou com 1180 de HP, tá? Ficou bruto. E sim, galera. Eu não tenho ainda todas as peças Supremo Plus, porque eu perdi o meu save, pra quem não sabe, né? Eu tive que começar tudo de novo, desde o zero. E eu não liberei ainda algumas peças Supremo Plus e nem Supremo. No caso aqui é o Nitro, né? O Supremo eu não abri. E nem o virabrequim Supremo Plus eu não abri. Isso porque, galera, ó, segredinho, né? Eu pretendo fazer uma live hoje. Hoje, tá? Então, se você quer a live, deixa bastante gostei. Segredinho, galera. Segredinho, tá? Ninguém ouviu, só você ouviu. Fica de boa, hein? Ó, vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrando. Eu coloquei o mod de suspensão, né, galera? Lógico que eu ia colocar o mod de suspensão nesse carro, tá? Suspensão ar, ele fica nesse estilo. Mas, aqui eu vou colocar um backfire azul. Vocês vão entender o porquê. Aliás, já deve ter entendido, porque eu já vi o thumbnail, né? Não sei por que eu faço suspense. Mas, beleza, ó. Aqui na suspensão, eu acho que eu vou conseguir baixar mais. Um, dois. É, só dois. Dois níveis aqui a mais. Pra gente andar bem baixinho com esse low ride. Certo? Já vou aplicar também aqui, galera, o meu exterior, tá? Na minha biblioteca pra ele. E vamos aqui agora tunar o carro, né, galera? Ó. Não, aí já fica estranhão. Tem que colocar esse daqui, ó. Esse daqui. Da Speed Runters. Certo? Acabou. A Alchemist e o normal. Vou deixar o normalzão mesmo. A gradezinha da Buick e da Speed. Vou deixar normal. O farolzinho da Buick. Ah, esse aqui da Alchemist. Nossa, é bonito, hein, mano? Vou colocar amarelão. Esse aqui, ó. Creio que vai combinar com o design também do carro e com a plotagem, né? Tem uns detalhes dourados. Para-choque. Preto e da cor do carro. Vou colocar da cor do carro. Fica mais legal. Aqui em divisor, eu queria remover. Não vou conseguir remover essa parte preta. Eu não vou conseguir remover essa parte preta. Eu queria remover. Poxa, que pena. Não queria esse divisor aqui. Mas beleza. Tá de boa. Esse divisorzinho. Vou deixar da cor do carro mesmo, que é o mais bonito. Céu lateral. Nossa, bem exagerado, hein, mano? Olha isso. Não. Fica até feio, né, mano? Isso aí estraga o carro. Fender lateral traseiro. Não vou colocar porque muda muito aqui no carro, tá, galera? Então vou deixar assim mesmo. Sistema de tom eu não mexo. Nunca mexo. Aerofólio, um carro low-ride. Creio que não fica legal, galera. Creio ou não, né? Tenho certeza que não fica, ó. O máximo aqui é esse, mas ainda assim fica estranho. Então não vou nem colocar. Placa aqui, ó. Vamos colocar aqui um LG Team. Tá? Que pra quem não sabe aí, a equipe do canal, que está lotada. Na última vez que eu vi, está lotada, né? E é pra PC, tá? Pra quem pergunta aí, eu jogo no PC. Então essa equipe aqui é pro PC. Eu vou até ver aqui, galera, rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver agora. Pera aí. É, eu consigo. Social. Equipe. Membros. Aí, ó. 32 membros, galera. Tá lotado. Lotado, lotado, lotado. Tá? Infelizmente pra vocês, né? Infelizmente pra mim. Mas vamos lá. Vamos terminar aqui. Faltam rodas e pneu. Opa, não. Pera aí. Falta uma luz traseira aqui, ó. Luz traseira. Não vou deixar... Eu posso deixar clarão. Fica legal, né? Se deixar claro assim, fica legal. Mas não fica estranho, não. Fica legal. Para-choque tem aqui com borracha, que é o original e tem o da cor do carro. Vou deixar assim pra combinar com o da frente. Fica legal assim também. Difusor. Nossa, isso aqui, mano. Fica meio estranho isso daqui, mas ao mesmo tempo fica mais ou menos, né? Porque na frente também tem. Mas não vou colocar não. Vou deixar assim mesmo. Aqui o escape. Tem esse. Esse aqui eu gostei, hein, galera? Esse aqui não. 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 Meu Deus. Vou colocar aquele lá, galera. Esse aqui, ó. Esse daqui. Certo? Agora falta, acho que a melhor parte, né? Que é rodas e pneu. Pneu, galera. Eu vou colocar aquele pneuzinho com faixa branca. Será que vai ficar legal? Eu tava pensando nisso, mano. Ó, tem esse. E esse. Creio que esse daqui, ó. Fininho. Fica melhor. Eu acho que esse aqui fica melhor. Agora minha maior dificuldade vai ser a roda, galera. Sério. Vai ser a roda. Achar uma roda legal aqui, mano. Creio que não vai ser fácil. Tem uma da BBS que é essa daqui, ó. Mas eu acho que fica muito estranho, galera. Eu acho, tá? Eu acho que fica muito estranho. Não sei. Vamos ver. Vamos ver outras rodas aqui. Ó, essa daqui também, galera, fica legal. Só que ela não tem borda. Aí ela fica mais estranha ainda. Se ela tivesse uma bordinha, ficaria melhor, tá? Na minha opinião. E tem essa daqui, galera. Essa daqui eu acho que fica legal. Só que lembra muito a roda original, ó. Se vocês prestarem bem atenção, ó. É praticamente a roda original. Só que a roda original tem um pinguelinho ali no meio, né? Essa daqui não tem. Certo, galera. Eu vou colocar aquela roda lá mesmo que eu falei pra vocês. Que é a da BBS, tá? Se vai ficar legal ou não. Eu não sei. Só que eu vou colocar essa daqui. É, essa daqui. Eu vou colocar essa daqui. Beleza? Vou aumentar aqui o tamanho dela. Calma aí. Não posso deixar também muito grande. Não vai ficar muito estranho, né? Deixar assim. E lá atrás eu mudo a cor dela. Da borda e da BBS. Da BBS eu vou deixar a cor normal dela mesmo. Esse dourado. Mas a borda eu vou trocar. Pinça. Vou colocar uma pinça amarela. E o disco. Deixa eu ver aqui. Esse disco aqui. Certo? Agora vamos aplicar o mesmo jeitinho aqui na roda traseira. Só que aqui eu queria fazer uma diferença. Eu queria colocar esse com faixa maior. Pra mim ver se vai ficar muita coisa diferente ou não. Tá? Vamos colocar aqui a mesma roda. Essa daqui. Vou aumentar aqui também o tamanho, né? Aqui. Eu já vou trocar a cor da borda. Pra gente ver aqui como é que vai ficar. Deixar assim. Tá? Ó, galera. Fica melhor. Com a faixa maior ou com a faixa menor? Eu vou aplicar com a faixa menor, galera. Creio que dá um destaque. Tipo, dá um destaque bem sutil. Esse com a borda muito branca, né? Essa borda branca aqui muito larga. Creio que fica muito exagerado. Aí não fica tão legal. Mas eu vou deixar a fininha mesmo, tá? Pinça aqui já vamos trocar de uma vez. Já vamos trocar também aqui o disco. Agora eu venho aqui e mudo esse pneu. Porque esse pneu não ficou legal, né? Então, vamos mudar. Colocar o que tem a faixinha fina. Aqui, ó. Esse daqui. Creio que assim ficou bem legal. E essa BBS, eu posso mudar a cor dela do meio, né? Dá uma... Deixar mais vivo, né? Deixar mais brilhante. Se eu colocar cromado, fica muito estranho. Mas fica legal. Cromado fica até que legal, galera. Vamos aplicar o cromado, vai. Aplica a todas as flores. Beleza? Ficou até que legal o cromado. Achei que ia ficar estranho, mas não ficou estranho, não. Tá? E agora, galera, vamos pro som do escape. Certo, galera. Ficou desse jeitinho aqui, então, tá? Só que eu vou trocar esse backfire. Vou colocar um vermelho mesmo. Azul ficou muito estranho. Parece que eu tô tirando nitro toda hora do carro. A cor do nitro, aí sim, eu coloco azul. Tá? Agora, galera, vamos lá pra nossa descida barra reta. Porque eu quero ver quanto de velocidade máxima ele vai alcançar. Galera, antes de eu ir lá pra nossa descida barra reta, deixa a sua avaliação. Não esqueci de comentar lá na garagem. Mas comenta aí, avalia. Deixa a sua nota aí de 0 a 10. O quão bonito ficou aí, tá? O meu carro low ride. Sei que ele ficou meio que clean, né? Porque eu sei que os carros low ride tem bastante adesivo. Bastante, tipo, desse scribal que tem na traseira do carro. Tem bastante desse tipo de adesivo. É bem algum exagerado, né? Mas eu não gosto muito. Eu coloquei algo bem clean, tá? Então, bora lá. Certo, galera. Estamos chegando aqui já na nossa descida barra reta, tá? Presta atenção na velocidade dele final. Comenta aqui embaixo pra mim saber o quanto que ele atingiu. Que eu vou prestar atenção aqui pra não bater. Demorou? Lembrando também que não tá com todas as peças supremo. Bora! Rapaz! Esse aqui andou, galera. Esse andou, hein? E não tá totalmente equipado, mano. Certo, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você quer mais vídeos aqui de Need for Speed Hit com mais frequência, que nem eu demorei um dia ou dois dias, um dia pra trazer o próximo vídeo de Need for Speed Hit. Então, se você quer mais rápido que eu trago o próximo vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Se inscreva no canal, caso não for inscrito. Ativa as notificações de vídeo clicando no sininho. Marque todas as notificações pra você receber os próximos vídeos. E eu, Bruno Nessa, um grande abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho